Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Prazer imenso a recebê-lo aqui no canal e se você não é inscrito, se inscreva. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo e também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Bom pessoal, é o seguinte, eu vou falar a respeito do concurso de guarda municipal da prefeitura de Campinas, o edital que foi publicado com 60 vagas. Antes eu quero fazer também mais um convite para você, se você quiser participar de uma lista de transmissão, encaminhe para mim a sua mensagem, informando o que você deseja ser incluído, incluída aí na lista de transmissão, para que você possa receber notificações sobre concursos, dicas, como passar em concurso público via WhatsApp. Encaminhe, claro, e informe também o seu nome para que eu possa fazer o seu cadastro, tudo bem? Bom, então vamos lá falar a respeito do concurso de guarda municipal. Acompanhe comigo. Bom pessoal, o concurso da prefeitura de Campinas 2019 abriu vaga aí para a guarda municipal, com salário de R$2.606,95. Você precisa ter o nível médio, ensino médio, que é o antigo segundo grau. A banca examinadora do concurso é a VUNESP, eu vou deixar para você o link para você fazer a sua inscrição pela banca VUNESP, ok? As inscrições iniciaram no dia 3 de julho de 2019 e vão até o dia 31 de julho de 2019, ou seja, falta pouco tempo para você participar desse concurso. A prova ocorrerá no dia 15 de setembro de 2019. Isso significa dizer que você tem aí um tempo bastante acessível aí para estudar para concurso, para se preparar aí para as vagas, né, relacionadas a esse concurso. Vamos falar em vagas, como havia informado já, são 60 vagas no total, a priori, obviamente, que de acordo com o prazo de validade do concurso pode ser chamado muito mais. E a taxa de inscrição desse concurso é no valor de R$52,50, ok? Bom, as matérias relacionadas ao concurso são as seguintes, ó, você tem que estudar matéria de língua portuguesa em conhecimentos gerais, matemática e raciocínio lógico e também legislação. Além disso, conhecimentos específicos também fazem parte desse concurso, tudo bem? Uma das melhores formas aí de você estudar é já ter o material, né, totalmente direcionado a esse concurso. Então, eu estou deixando aí também na descrição justamente a informação a respeito desse material, onde você pode visualizar um índice da apostila de todas as matérias, aí o conteúdo programático necessário. Tem como você também visualizar o edital e se você entender que vale a pena adquirir a apostila digital, que é em PDF, você recebe imediatamente pelo valor aí de R$25,00, né? Ao adquirir você paga R$25,00. Já a apostila impressa, entregue aí pelos correios, demora aí alguns dias para você receber, no valor de R$40,00. Tem gente que prefere aí a apostila impressa, ok? Com todas as matérias. E o bacana, o legal desse material, que ao adquirir você também recebe gratuitamente em conteúdo extra online, olha que bacana. São videoaulas, tá? Das matérias aí de português, matemática e raciocínio lógico. E você também terá testes básicos para concursos, ou seja, questões, dicas para esse concurso e outros também, para que realmente você possa continuar aí a sua empreitada rumo à aprovação em concursos públicos, tá bom? Bom, então fica aí, vai ficar o link para você na barra de descrição e também na barra de comentários, para que você possa observar melhor, visualizar e verificar se compensa ou não para você prestar esse concurso e, obviamente, adquirir o material correspondente, tá certo? Bom, galera, vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho